A frente fria que está sobre o estado ainda deve provocar chuva na região norte. Os volumes podem ser altos, principalmente nas cidades próximas a Santa Catarina. Além disso, o ar frio ingressa ao estado e as temperaturas ficam mais baixas na campanha e no sul. Pode chover em alguns pontos da região metropolitana. Em Porto Alegre faz 27 graus. No litoral sul a previsão é de sol com poucas nuvens e temperaturas mais baixas. Mínima de 15 e máxima de 25 graus em Rio Grande. Já na Serra Gaúcha o tempo fica chuvoso. Em Caxias do Sul a máxima não passa dos 23 graus. Variação de nebulosidade na região central e também na fronteira oeste. A máxima é de 26 em Santa Maria e de 28 em Itaqui.